E aí galera, beleza? Como que vocês estão? São os loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje uma integrante aqui da nossa garagem voltou pra casa, que no caso é a nossa XJ6. Mano, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho essa XJ6 desde quando eu comecei a postar meus vídeos aqui no YouTube. E eu acabei de se mudar pra essa garagem aqui, né? Pra essa casa aqui. E, mano, olha a XJ7 aqui, ela tá fazendo muita falta nessa garagem, rapaziada. Porque aqui ó, tá a Metoday, tá a CB1000, tá o Uno, tá o R8, tá a caminhonete ali, as minimotos ali em segundo plano. E a XJ7 já faz quase um mês aí que ela não tava em casa, ela tava lá na Oniday fazendo esse processo de mudança. A motoca tá aqui na minha frente e, rapaziada, tá parecendo uma chinerai, né, mano? Porque olha a altura aqui, ó, do retrovisor. Meu Deus, parecendo uma chinerai, tá ligado? Eu sei que é assim, mano. Ficou muito louca, ficou muito louca. Esse pano aqui, ele é pra dar um suspense. Não sei se eu posso girar numa câmera que eu vou parar por aqui, né? Eu sei que esse pano aqui, ele dá um suspense. E, galera, a gente fez a XJ6 de uma forma, assim, que ela ficasse bem diferente e com um toque bem legal. E a Oniday mandou bem nesse trabalho aí, eu vou deixar o Instagram deles aqui. Vão lá seguir eles e agradecer aí pelo talento na nossa XJ6. Agora, mano, o negócio é o seguinte, né, velho? Vamos mostrar isso aqui? Olha isso aqui, velho. Vamos tirar esse pano daqui agora que eu vou apresentar pra vocês a minha nova XJ6. Chegou a hora, sem mais enrolação. Essa daqui é a nossa nova XJ6. Se liga, moleque. Chegou a hora, sem mais enrolação. Melodias we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat Galera, eu confesso pra vocês que eu achei bem legal o jeito que ficou a XJ6. Que agora ela tá personalizada na versão 021 Edition. É, versão 021 Edition, moleque. Isso aí foi coisa do Evandro lá da Oniday, 021 Edition. Eu gostei bastante, mano, porque ficou bem minha cara, tá ligado? Eu sempre gostei da cor verde e a cor verde aqui combinou muito. Eu não sei se isso é verde ou amarelo fluorescente. Muita gente vai falar várias cores, eu sei que combinou bastante, ó, com a cor do tanque, tá ligado? Que agora ficou tipo um cinza, né? E tem aqui, ó, as marcas da água aqui, do 021, né? Tipo, tá por baixo da tinta isso aqui, ó. Aqui tá mais fraquinho, né? Mano, pintamos aqui, ó, a parte do quadro da moto. Aqui o adesivo a gente mudou a cor. Colocou um adesivo aqui do 021. Meu Deus, manchei aqui, mano. Um adesivão aqui do 021. Tem na roda também, né? Cês viram? E olha aqui, ó, carenagem como que ficou. Ficou bem legal. Mano, a moto ficou zique, hein, véi? Sério mesmo? Ficou chave, rapaziada. Vamos ser sinceros, né? A bichinha ficou bruta, mano, ó. Kitzinha aqui, ó, do manete, né? Retrovisor, manopla, tudo verdinho. Faltou aqui, mano. Eu não acabei não trocando, eu preferi deixar nessa cor aqui mesmo. Eu gosto bastante desse amortecedor de direção, né? Ele é bem caro pra trocar, então é melhor não. E, ó, XJ toma na raiz, mano. Nossa, eu tava com saudade dela, hein, galera? Sério mesmo, mano? Olha aí. Deixa nos comentários aí pra mim o que vocês acharam da nossa nova XJ6. Agora eu quero ver como que aquela pintura dela ali reage no sol. Pra isso, eu vou dar uma volta nela. Afinal, também eu tô com muita saudade de andar na minha XJ6. Então, vamos pegá-la aqui agora pra gente acelerar e ver como que ficou essa pintura na rua, no sol. Nossa senhora, hein, mano? Você é louco, cachoeira. Mano, ficou muito bonita, velho. Ficou muito bonita. Sério mesmo, né? Essa aí tá aprovada, hein, mano? Vamos sair aqui agora, então. Vamos acelerar essa XJ6. XJ nova. Casa nova. Tem a coisa nova na minha vida. E é isso, mano. Bora lá. Brau. Vamos ver como que ficou isso aqui no sol, né, mano? Nossa, eu tô com saudade de ouvir o ronco dessa moto que vocês não têm ideia, velho. Na hora que, mano, que eu peguei ela, cê é louco. Deu uma nostalgia. E agora a realização vai ser uma nostalgia mais chique. Porque eu acho que a XJ7 tá um nojo, hein, rapaziada? Acho que a XJ7 tá um nojo, hein, mano? Cê é louco, fio. Aí, bichinha BR, mano. Vamos sair aqui da garagem de casa. Vamos dar um rolê com ela. Vamos ver esse corredorzinho aqui, ó. Garage de casa agora é nervosa, né, rapaziada? A XJ7 tá metendo um ajuste ali no portão. O portão deu pane. E o Vral. Olha aí, rapaziada. Mano, a cor dela no sol ficou muito louca, velho. Ficou muito louca, rapaziada. Tem tipo umas pigmentação, ó. Mano, que louco que ficou, hein? O XJ7 tá de volta. Tá chave, hein, mano? J6 tá chavosa agora, hein, rapaziada? Cinzona. Roda, guidão, kit verde florescente. Verde florescente, amarelo florescente. Nossa senhora, ficou zica demais, mano. Ficou muito bom, rapaziada. Ficou muito bom, mano. Mas eu achei, deixa aí. Deixa aí nesse comentário. Vocês curtiram, mano? Qual que vocês acham que pode ser também a próxima cor da XJ6, né? Que... Daqui uns tempos a gente vai mudando, né, mano? Vamos dar uma diferenciada, tá ligado? XJona é braba, ela merece todo o toque do mundo. Nossa, mano. Ficou muito nervoso, mano. Ficou muito bom, mano. Você é louco. O bagulho ficou de outro mundo, mano. Tá muito bonita. Tá roubando a cena mesmo a XJona, rapaziada. Sério mesmo, eu curti demais, velho. Nossa, ela tá... Sei lá, tá lembrando até uma MT-09, tá ligado? Sei que, mano, tá pica, velho. Pica, mano. Agora é só acelerar, né, mano? Trolar as interesseiras. Vamos em busca das interesseiras de... De XJ6 de novo. Que a XJona é a minha moto favorita, mano. Pra fazer esse tipo de vídeo, mano. Porque a XJona, ela... Tá ligado? Olha o ronco dela. A XJona, você não precisa correr com ela, tá ligado? Pra ela fazer barulho, mano. Você vai na moralzinha, você já vai parando tudo, tá ligado? Já vai causando. Só a Dina moralzinha. Você é louco, fio. É, moleque. Voltou pra casa, nosso bebezinho. Agora é acelerar, bicha. E zoar aqui no canal, né, rapaziada? A XJona agora cinzão no kit, mano. Ficou monstro. Sério mesmo, agradecer demais. E o pessoal da One Day, mano. Deram um trato aqui. Que a moto ficou sensacional, mano. Ficou sensacional. Ficou de outro planeta, tá ligado? Ficou absurdo de da hora, mano. Ficou muito top. Ficou muito bom. Muito bom mesmo, tá ligado? Tipo, não sei se deu um destaque melhor. Acho que deu até mais cor aí no vídeo, mano. Você é mancada. Eu acho que deu até mais cor aí no vídeo, rapaziada. Eu acho que... Essa cor aqui no vídeo ficou bem legal aí. Junto com cinza, né, mano? Porque eu acho que o branco ali acaba estourando muito na câmera, sabe? Nossa Senhora, mano. Agora eu vou falar pra você uma coisa que eu não tenho coragem de fazer aqui nessa moto, rapaziada. É mexer no motor, tá ligado? A XJ, ela só tem uma coisa que foi mexida no motor dela. Que no caso foi o filtro da caixa de ar. A gente mexeu... Faz bastante tempo que a gente mexeu nesse filtro da caixa de ar, tá ligado? Que a gente fez ainda lá no Marcelo, né? Nas antigas mesmo. Foi bem nas antigas. Então a XJ só tem coragem de mudar a estética dela. Porque a moto que eu corto muito giro, acelero ela bastante. Gente judia da XJ aí tem hora, né, mano? Nas aceleradas. E se remapear ela, eu tenho medo dela não aguentar o pancadão, né? E ter que acabar fazendo o motor. Aí dá ruim, né, rapaziada? Aí dá ruim, né? Se pegar e acontecer uma dessa, dá ruim demais. E... É igual a CB1000, né, mano? A CB1000 eu tenho todo cuidado com ela, tá ligado? Porque ela é esportivona, tá? É uma piada. É um monstro aquela moto, mano. Porém, tem que tomar cuidado nessa parte, tá ligado? Eu sei que... Tô muito feliz aqui com a XJ, né? A gente viu aqui no sol. Ficou bem legal, mano. O efeito aqui do 021 aqui ficou bem legal. Curti bastante, mano. Deixei nos comentários o que vocês acharam aí. Eu achei que ficou top, mano. Ficou muito bom. Você é louco? Ficou bom demais, mano. Ih, já voltei pra casa. Mano, olha o jeito que a moto ficou na beira da piscina, tá ligado? Rapaziada, não é querendo amolar, não, mano. Mas ficou chave, hein, mano? Cê é louco, mano. Ficou muito chave, mano. Não tem o que falar, mano. Sério, a XJ ficou bonita. Dessa vez não tem nem o que eu pegar e falar que não ficou legal ali, tá ligado? Porque ela ficou muito bonita. Ficou muito top. E tá de volta a nossa motoca aqui em casa. Agora, bora meter marcha nela, mano. Bora dar um rolê com essa moto aqui. Vamos fazer mais vídeos com ela agora. Porque a XJ, ela não tava em casa. Eu tava com a XJ6, que era do sorteio. A minha finalmente voltou. Não sei porquê, mano. Mas eu e essa moto aqui, a gente tem uma energia, tá ligado? Parece que, sei lá, eu não sei se a gente tem uma conexão assim. Se a gente é apaixonado um pelo outro. Eu acho que eu sou por ela, sabe? Eu não queria falar, né, mano? Mas eu amo essa moto. Não tem o que falar. Eu amo ela. Ó, 021, fio. Esquece, esquece. Bom, rapaziada, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer aí, geral, que tá acompanhando. Muito obrigado. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Então, manda o canal aí pra todos os seus amigos. Ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo no canal. E até logo, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho